E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês como prometido no vídeo de ontem, né? Vamos fazer aqui o react do rap e do feedback. Vocês sentiram saudade? E sim, eu senti saudade aí dos raps de Ben 10, do Iron March, do Papelos, mas como eu disse ontem, né? Eu gostei demais do rap do Alves. Se você não viu o meu react, eu vou deixar aí no card, beleza? Que ficou muito bom esse rap, realmente eu gostei demais. Então vamos ver aqui se eu vou gostar desse rap e em que lugar no top dos meus favoritos do Iron March, do Papelos de Ben 10. O rap de Ben 10 eu vou deixar isso aqui na lista, né? Mas vamos lá, será que ele vai superar o rap do Alves, né? Vai superar aí a fama suprema? Então vamos ver aqui, né? Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, galera! 1, 2, 10! Edição e uma! O feedback que quem fez é o Papelos, óbvio, né? Ele fez ele no Rápido Universo, Pitch Mix e Master, Iron Master. E vamos lá! Olha ele aí! Flashback! Back! Big Bang! Big Bang, né? Relógio esquisito! Ele é favorito, realmente! O pessoal virava ele! Ele é bem que é uma droga, galera! Mas é isso mesmo, né? Eita, ó! Vem um beatzinho lá do Universo! Back na track! Vocês sentiram saudade! Mudou, mudou! Essa bat, né? Tu vai aprender com o Milans! Acho muito massa isso, né? Que eles reaproveitam, né? As falas! Mudou! Back, bang! Bang, bang! Bang, bang! O Amo é! O Amo é também! Peraí do Nampa é a morte do Nampa Oh rapaz Oh rapaz Olha a voz dele, bicho É só para a força do Aminitrins Uma parte de mim se foi vocês o caso ou entender o que é perder o que era meu O feedback era tudo e o que eu tenho uma sua pergunta Você aprendeu com você É culpa minha, eu peço desculpas Cara, as perdas vão acontecer, temos que entender Você não tem culpa Temos que ser fortes e compreender Mas sem o feedback, o que eu vou fazer? Tem que notar que é só uma transformação Porque o herói está em você Ai, isso ficou lindo, viu? Mas feedback isso, cara Tem que a eletricidade feedback na track Tem que notar Que rap incrível, velho Olha o Iron Mask cantando junto com o Papyrus Isso é louco, velho É, tá velho Esse rap aí eu gostei, viu? Isso é louco, velho Os caras demoraram para fazer, mas quando a chama ele manda uma vez, viu? Meu Deus do céu Não, não diga que acabou Ele não estava tão bonzinho Acho que acabou ainda não Ainda tem um tempinho Ah, eu sabia que eu faço uma outra outra Vou dizer aquele exemplo que eu sou o produtor do Omnitrix Caraca, velho Ficou incrível Acabou infelizmente, rapaz Dá uma tristeza quando acaba, velho Mas... Enfim, galera Ficou bom, mas vocês veem a minha reação Vocês sobraram que eu gostei demais desse rap Assim, vamos lá Eu gostei mais desse ou do do Albeid? A pergunta fica aí, né? Que Rufam os tambores Gostei dos dois, sim Eu gostei dos dois igual Acho que assim... Eu não tenho um preferido entre eles dois do Albeid e do Feedback, cara Assim, pelo menos não agora Minha opinião pode mudar, né? Mas agora que eu reagi Agora, agora, agora Nesse vídeo aqui registrado Eu gostei dos dois igual, viu? Porque... Acho que é porque ele lançou os dois igual, né? Aí eu gostei da mesma forma Mas realmente esse rap do Feedback ficou bom Tipo... É que, cara O Papaios, ele é incrível, velho Consegue pegar a letra lá Aí... Pegar um one Só um one específico Aí fazer toda a história dele ali na letra E tudo mais Aí reaproveitar as falas Pra fazer um negócio assim Que não fique repetitivo Mas que fique legal Porque aí é uma referência A um negócio que a gente já conhece, né? Que é a parte do Feedback Do Rap do Omniverse Mano, Celo Tá genial esse rap Não tenho palavras pra descrever A única palavra que eu tenho pra descrever são duas Que é muito massa E, pois é, né, galera Aproveitando aqui Que eu ainda tenho um tempinho de vídeo, né? Pra falar Que... Eu ainda não falei isso no meu canal Então... Vamos aproveitar pra falar agora Que o dublado do Uvo Max, né? O Júlio Chaves, infelizmente Acabou falecendo e tudo mais Fazer uma homenagenzinha aqui a ele, né? Que... Eu gostei bastante dele, né? Da dublagem dele Do Uvo Max e tudo mais Ele também dublou o Marlin Que eu... Eu nem me lembrava que tinha sido ele, né? Mas ficou muito boa A dublagem dele Tipo, marcou a infância Esse filme do Nemo, né? E também o Arqueiro Verde, né? Ele dublou o Arqueiro Verde Também marcou esse personagem E também tem vários outros, né? Mas o que mais me marcou mesmo Foi o Uvo Max, né? Tipo... Eu gostava, tá vendo? Quando chegava na quarta temporada de Ben 10 Aí eu vi que a dublagem era dele Não desprezando a dublagem dele, né? Que a dublagem, né? Das três primeiras temporadas do Uvo Max Também é muito boa Eu gosto, tá ligado? Mas... Sinceramente Eu gostava mais Quando eu tinha essa dublagem do Júlio Chaves Tanto que eu gostei Que, tipo... A partir da quarta temporada Em diante foi só ele dublando o Uvo Max ali E... Isso era muito legal Aí, infelizmente Quando a gente tiver aí o novo Ben 10 A gente não vai ter nem a Ana Lúcia E nem o Júlio Chaves Pra dublar a Gwen e o Uvo Max Então... Infelizmente é F.A. no chat, né, galera? Mas... Vida que segue, né? Como diz aí o rápido feedback Você pode chorar as perdas Ou aprender com elas Então vamos escolher Aprender com as perdas, né? Porque... Vamos dar chance pra outros dubladores, né? Que eu acredito que eles podem fazer um trabalho bem feito assim Não vou marcar tanto assim Que nem os dubladores que a gente conhecia e amava, né? Não é a mesma coisa Mas... Vamos dar chance pra novas pessoas, né, galera? Porque muita gente hateou o novo dublador do Ben 10 lá do Reboot Dizendo que... Ah, pegou o lugar do Chaz e tudo mais Realmente a gente fica frustrado Mas é uma coisa que a gente tem que aceitar, né, galera? Não tem que mais conhecer sempre do jeito que a gente quer, né? Principalmente quando depende dos outros Então... É isso, né, galera? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Eu terminei aqui nesse meio bad, né? Por causa do dublador do Vomax Mas o rap do Feedback É que não tem mais o que falar, né, galera? Eu só falo que tá incrível mesmo E vamos esperar pra eles fazerem mais raps aí, viu? Tem que fazer o rap do Maué Fazer o rap do Agregol Fazer o rap do Maupronte Enfim, velho Fazer um monte de rap aí do Zalian Fazer o rap do XR8, viu? Iron Machine, beleza? Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho se possível Seja membro Falou e... Tchau!